Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje eu estou aqui com o The Ascent para o Xbox Series S A gente vai bater um papo sobre como está o jogo rodando no console mais básico da nova geração da Microsoft E também falar um pouquinho sobre o último vídeo do jogo onde eu testei e eu acho que eu extrapolei um pouquinho A gente vai bater um papo sobre tudo isso no vídeo de hoje, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, se for comprar um console de nova geração, Xbox Series S Clique na descrição, compra no Amazon se você está ajudando o canal Vira Prime lá na Twitch para fortalecer e vamos lá bater esse papo que é um bate-papo bem sério Então vamos lá pessoal, estou aqui já com o The Ascent, ele pegou o meu save do PC, como está no Game Pass E logo de início já dá para notar a diferença na qualidade gráfica, parece que aqui está rodando em 1080p Mas sem muitos detalhes e provavelmente sem o Ray Tracing também Eu rodei a versão do PC com o Ray Tracing, naquele vídeo que eu soltei para vocês não estava com o Ray Tracing Eu soltei, eu testei depois o Ray Tracing e ele tem aqueles mesmos problemas que todos jogam com o Ray Tracing no PC tem Quando tem uma explosão ou alguma coisa assim, ele dá aquela engasgada Então não está rodando legal na 2080 Super, eu decidi desligar o Ray Tracing Tem uma diferença grande em relação ao gráfico aqui no Xbox Series S Mas na minha opinião está bem legal e o principal é que o jogo está rodando também em 60 quadros aqui Eu acho que é uma versão bem justa, dada as características do console Então 1080p, 60 quadros, se tem Ray Tracing ou não, só fazendo um teste muito minucioso para perceber Mas a versão do PC com tudo no Ultra realmente é bem mais bonita do que isso aqui Bom, antes da gente falar sobre o jogo em si, eu soltei um vídeo sobre o The Ascent E a galera caiu em cima, me criticando, falando que eu joguei o jogo com má vontade Que eu extrapolei, eu até fiz uma pergunta no final do vídeo Galera, eu extrapolei nessas primeiras impressões, o vídeo não era uma análise do jogo Até porque eu mal joguei, eu simplesmente liguei o jogo para testar E comigo é assim, eu jogo um pouquinho Se eu vejo que o jogo não me prendeu ali em, sei lá, 20, 30 minutos, 1 hora Eu sei que eu não vou jogar ele até o final E existem algumas coisas que eu já consigo detectar de cara no jogo Se ele vai me prender ou não A primeira delas é, claro, se o jogo tem um personagem Ou se vai ser algum boneco genérico, casca vazia Que não fala, como é o caso do The Ascent Outra coisa é a jogabilidade, logo no início eu notei coisas desse tipo Porque o boneco andando ou rodando Eu vi muita gente fazendo isso aqui na internet Até porque é um jogo que você não tem como jogar e não ficar fazendo isso Porque acaba sendo a coisa mais gostosa que tem você fazendo o jogo E ficar dando pirueta aqui Igual a Rebeca Andrade No game Então quando eu detectei essas coisas Isso já me desanimou totalmente E eu consegui notar isso logo no início Ali é o primeiro andar que eu dei com o boneco Quando eu vi esse símbolo aqui do E-Football da Konami No pé do boneco O que significa Isso aqui é para distinguir o teu boneco Dos outros na combagem online Então eu falei, cara Bom, está um pouco estranho Sem contar que a versão do PC Ela conta com Está com problemas também Por exemplo, se eu pauso o jogo no PC Que bota sair para o menu principal Ele não está saindo Então você tem que fechar o jogo Com Alt F4 E além disso A dublagem do jogo A legenda Parece que foi feita ali com o Google Tradutor E também a interface do jogo Muitas vezes quando você fala com algum NPC Ela não está traduzida Então quando eu vi o The Ascent Eu que sou um fã de jogos Jogos isométricos E de RPGs isométricos Vamos ver o que vai acontecer aqui É, isso aqui já aconteceu algumas vezes Parece uma cutscene assim E vem o teu boneco durão lá Parece um fantasma Um cara sem alma Então eu como fã de jogos De RPG isométricos Como Baldur's Gate Icewind Dale Planescape Torment Dragon Age E tantos e tantos Fallout 2 Tantos e tantos outros jogos Wasteland Que foi uma outra decepção O jogo foi para a mão da Microsoft Eu achei que o jogo fosse ficar melhor E ficou Terrível Consolizaram o jogo demais E não ficou legal Ficou pior que o 2 Então quando eu vi o The Ascent Que foi o primeiro jogo Mostrado pela Microsoft Para o Xbox Series X Eu falei assim Cara, vai vir um jogo Nesse estilo, né No estilo, um jogo que eu gostava muito Quando eu era pequeno Lá em 95, 96 Chamado Syndicate Wars Acredito que ninguém deve ter jogado Nesse jogo Porque quando eu vi os 4 personagens Junto, atirando Num ambiente isométrico Eu falei Cara, vai ser Show de bola Vai ser maneiro Tem tudo para ser maneiro Só que quando chegou na hora Quando chegou na hora Essas decisões De você jogar tudo Focar o jogo Num jogo online Para mim acaba tirando Toda a graça da história Crie o seu personagem O personagem fica feio Independentemente do que você fizer Eu sou um cara que não consigo Seguir uma história Ou pelo menos se eu seguir a história Com outras pessoas Eu não vou conseguir prestar atenção na história É uma coisa que fica muito estranha Para mim Mas eu acredito que seja um jogo De combagem Se você quiser entrar aqui com a galera E ficar atirando Feito doido Acredito que Ok Você vai jogar isso aqui É um jogo Graficamente Principalmente no PC Aqui no Xbox Series S Está ok Está muito bonito também É um jogo graficamente impressionante Principalmente as explosões E naqueles eventos Um dos caras que desenvolveram o jogo Falou Cara No jogo tudo é motivo Para ter explosão Para explodir coisa Porque a explosão do jogo É simplesmente incrível Você vê o ambiente Do jogo Os gráficos É realmente impressionante Só que Para mim Ele para por aí Ele para por aí O jogo Ele não te dá Uma profundidade Não te dá Uma introdução Que te faça Se interessar Pelo que está acontecendo aqui É Os personagens Não tem nenhum carisma Porque eles são criados Por você Os NPCs Os diálogos São Você assiste o feed? É um programa favorito É Nada Aqui Te faz ter uma interação Para você poder entender O que está acontecendo No ambiente Ele só é muito bonito E é muito bonito Realmente Quando você vê Esses outros personagens Andando aqui É tudo muito bonito É tudo muito bem feito Aí você começa a andar Você sai passando Por dentro dos caras Com esse andar horrível Aqui Que você fica Rodando Então Me parece que faltou Um pouco De capricho Nessas coisas Assim como Em trazer Uma profundidade A mais Para o jogo Os personagens Que eu falei Até agora Todos eles São sem vida Todos eles São muito Toscos Então o jogo Fica Para mim Para mim E eu notei isso Na hora Falei assim Cara vai ser um jogo Com uma ambientação Fantástica Porque é fantástico A gente nunca viu Num jogo isométrico Seja num RPG Seja num jogo De tiro Algo nesse nível Nunca viu Nunca viu Porém Fica só nisso E eu como fã Desses jogos Um cara que estava esperando Anos E anos E anos Pelo Westland 3 E quando o jogo saiu Foi uma decepção Completa Para mim Quando eu vi o Acid Eu falei Cara agora vai O jogo está na mão Da Microsoft A Microsoft vai trazer Uma parada realmente grande E não Não foi E as pessoas vieram Me Me Criticar Por eu Ter ficado Extremamente decepcionado Com o jogo E Eu confesso Que O título do jogo Saiu na live Lá A gente estava zoando O editor Pegou e botou Daquele jeito mesmo Que estava Meteu o returnal No título Que a galera estava falando É pior que o returnal Tudo bem Mas a culpa de tudo Foi minha A responsabilidade É minha E quando eu crio Um vídeo para a internet Qualquer que seja O conteúdo Eu tenho responsabilidade Sobre aquilo Que eu estou colocando lá E eu não posso De maneira alguma Queimar O jogo E o estúdio dos caras Não posso fazer isso Foi uma atitude Extremamente Infeliz Da minha parte O jogo tem Algumas coisas Que são Interessantes O jogo pode agradar Muita gente Mas ele não vai agradar A mim Agora o jogo Aquele vídeo Não era uma análise Eu joguei O jogo O jogo que eu estava esperando Me decepcionei Com o que eu vi E eu sabia Como o jogo Seria Só pelo aquele começo Ali E desisti Falei Cara Olha Para mim Não dá Porque Porque eu esperava muito E chegou aqui O jogo Não me agradou E as críticas Que a maioria Das pessoas Fizeram Foi simplesmente Sobre O meu desempenho No jogo Eu ter morrido Ali Com o boneco Atirando A galera Eu ia falar Você não gostou Do game Porque você é ruim Ninguém deu Argumentos Para falar Assim Não Baltar O jogo Depois ele vai Melhorar Porra Você chega O que me fez Fazer Esse vídeo Aqui Foi realmente Um comentário Que falou Assim Olha Baltar Vai até a cidade Que você vai ver Como as coisas São diferentes Como tem coisa Bem feita No jogo Embora o jogo Seja um jogo Casca vazia Ok E eu cheguei aqui E falei Cara Realmente é impressionante O que a gente vê aqui Mas as minhas críticas Em relação ao jogo Não tem nada a ver Com isso Não tem nada a ver Com a dificuldade Do jogo Se o jogo É difícil Ou é fácil Quem não conseguiu Passar do tutorial Cara Qualquer pessoa Consegue passar De qualquer jogo Cara Essa porra Eu não sei Que 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 essas pessoas Têm Que acham Que Ah O cara Não vai jogar O jogo Porque é um jogo Difícil Não faz o menor sentido Se o jogo For bom O cara vai jogar Não interessa Se o jogo É difícil Ou não Eu já zerei Uma porrada De jogo Difícil Aqui Que Que a galera Fala Que é difícil Eu não senti Nem tanta dificuldade Para fazer isso Dark Souls Demon Souls Né Depois que você Zera A pessoa Vem Não Não sei o que Mas esse daí É o mais fácil De todos Não sei o que Lá Um monte de babaquice As minhas críticas Em relação ao jogo Não era sobre isso Eu achei o sistema De tiro Do jogo Idiota Né Eles colocaram ali Se você segura Se você segura o botão Para atirar Igual em todo jogo E eu não cheguei A ler o tutorial Porque a interface Do jogo Me parece com Sei lá Que os caras Não fizeram o trabalho Direito A legenda Vinha muito pequenininha Ali E eu falei Cara Apertei E eu não vi Que quando o inimigo Está no chão Embora você tenha Aquela Aquela mira Quando o inimigo Está mais baixo Que você O teu boneco Ele atira Para frente E você tem que Soltar o botão Da mira E atirar embaixo Você Se passa um rato E tu quer matar um rato Tu vai ter que fazer o que? Deitar no chão O cara Ele não pode Simplesmente segurar A arma E atirar Para baixo Quando você colocar Ali na mira Certinho Mas tudo bem Isso é uma Decisão Dos desenvolvedores Eu achei isso É bobo Achei que não tinha Necessidade De ter essa parada Mas a galera As críticas da galera Foi Ah o cara morreu No tutorial Eu podia simplesmente Ter Tirado Cortado Aquilo ali Mas eu quis mostrar Para a galera Olha a galera Que coisa bizonha Que os caras fizeram Aqui no jogo Além de ter esse boneco Que ele roda No próprio eixo Num jogo de nova geração Com movimentos terríveis Ó Tipo isso aqui Ainda tem essa bizarrice De Você tem que Você mira em cima Ou embaixo Né E a galera Ficou criticando Apenas ali O meu desempenho Se você gosta Se você gostou Desse tipo de jogo Desse jogo aqui Não desse tipo de jogo Porque existem jogos Incríveis É Não nesse estilo Não nesse estilo aqui Né Mas jogos isométricos Incríveis Que isso aqui Ficou Mais ou menos Uma mistura De alien bridge Que era horrível Com metal slug E sei lá Em um tiquinho assim De hell divers Que tem o boneco Que tem o personagem Os personagens Os personagens São muito mais bem feitos Do que esse aqui Então eu achei Que ficou uma mistura Na minha opinião Bizarra Né E a única coisa Que salva Nesse jogo Que você vê que a música Também não é uma música Bacana Não é algo Que vai te pegar Pela música Ou pelos efeitos sonoros Ou pelos personagens Então A conclusão Que eu cheguei É cara É um jogo Que pra você Passar tempo Não é um jogo Que ele vai Sei lá Vai ser memorável Em alguma Em algum aspecto Você vai jogar Ele pra passar o tempo Ali E é Exatamente aquela parada Dos jogos de serviço Né É um joguinho ali Que tá no gameplay Pass Pra você Jogar Jogo pra jogar Ele não vai ser Algo que você vai Caraca Aquele jogo Que eu joguei Naquela época Da minha vida E tal É algo Que Pra mim Né Que já joguei Inúmeros jogos Desse estilo aqui É É dispensável Principalmente Porque ele é focado Na No 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 multiplayer Né E é algo que eu É Não gosto Bom O lance Do Do Da reclamação Também Né Muita gente falou Assim Baltar Esse jogo Foi desenvolvido Por 12 Por 12 pessoas E quando você vê Você fala assim Caraca Realmente Se o jogo Foi desenvolvido Por 12 pessoas É Você tem que aplaudir É De certa forma O que os caras O que os caras conseguiram Fazer Mas a Microsoft Né E a Sony Também E outras empresas Eles não Eles não mostram Isso pra gente Né Tudo que eles querem Ali é vender É O peixe deles Como se isso aqui Fosse um grande jogo Né E é um jogo De baixo orçamento Acredito eu Tanto que Oito pessoas Quer dizer Isso aqui eu achei Muito maneiro Ó Ó Você entra aqui Ó Você vê a loja Toda por dentro E tal Tem muita coisa Que é Que tá muito Bonita aqui E que Geralmente não tem Nesses jogos De Isométricos Né Você entra aqui Download E você vai Pra Pro outro ambiente Aqui você entra Vê ali que o cara Tá ali dentro Né Tem um monte De NPC É Trabalhando Aqui Fazendo as coisas E tal E Quer dizer A empresa Ela Eles te passam Isso aqui Como se fosse Um Um Jogaço Né Ó Esse jogo Vai ser Vai ser sensacional E tal Primeiro jogo Do Xbox Series X E tal E você vai ver Um jogo Quase 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 Genérico Eu acho que pode Chamar de genérico Por não ter nenhum Personagem cativante Aqui É Com Ray Tracing E A culpa De De não ter gostado De ter ficado Decepcionado Talvez Não seja Minha A Microsoft Prometeu Prometeu Que seria Um jogo Um jogo Grande Pelo menos Fez isso Esse lance Da verticalidade Dos cenários Também é algo Que não existe Em nenhum outro jogo De RPG Isométrico Pelo menos Não dessa forma Esse jogo aqui Não é nem um RPG Tem uns elementos De RPG Então as empresas Elas Fazem aqueles eventos Prometem muita coisa Escondem o máximo O gameplay E quando o gameplay sai A gente fica decepcionado O lance Do O que aconteceu Com o Returnal Que pra mim Alguém joga O Returnal Eles fizeram Tanto Quiseram tanto Criar o tal Fator Replay No jogo Te obrigando A zerar Um jogo Diversas vezes Pra você ver O final Uma coisa ridícula De que se você morre Você tem que voltar Do início Por isso o nome do game Returnal Jogo totalmente Dispensável Com uma personagem Horrível Também Os ambientes Totalmente repetidos E custando 350 Foi o que eu paguei No Returnal É um absurdo Ou vocês não acham Um absurdo A empresa foi lá Mostrou Caraca não Sony exclusivo Incrível E quando você chega na hora Você vê que é um jogo Mais um jogo Feito no Unreal Mais um jogo genérico Feito no Unreal E muita gente Defendeu Aquilo ali No caso desse jogo Aqui da Microsoft A gente fala Caralho É muita porra Tá no Game Pass Beleza Mas eu tô pagando 40 reais de Game Pass Já tem muito tempo Pra jogar o que? O The Medium Ainda não tive tempo De jogar Tá vendo ali Você viu O Full Chrome De perto Já falou com um Next Os caras não traduziram A parada Parece que os caras Pegaram o texto Do jogo Jogaram ali o arquivo No Google Tradutor E traduziu Algumas coisas E outras não Então as empresas Têm feito isso Pra mim Isso é uma prática Abominável Mas Eu também Não tenho O direito De chegar aqui E desqualificar Totalmente O trabalho De 12 pessoas Que eu sei Que trabalharam Arduamente Pra que isso aqui Pudesse sair Eu acho que faltou Polimento Em algumas coisas Como Esse boneco horroroso Esse lance De você fazer O boneco Mas isso tudo Decisão Dos desenvolvedores O jogo foi feito Pra você Combar online E eu Que estava esperando Alguma coisa No nível Do wasteland Com combate ali Um pouco mais De action RPG Fiquei totalmente Decepcionado Uma outra coisa Também Que eu acho Que ficou ruim Nesse jogo É Muita informação Na tela Isso foi uma Reclamação Que eu fiz Com o wasteland Também Que no 2 Ou em todo RPG novo Você pode Dar um zoom Levanta a tela Cara Eu quero ver Mais da tela Porque você Fica completamente Perdido aqui Se guiando Apenas Apenas Mais de cima Olha Eu vou entrar aqui Porque aqui Tem saída Eu estou vendo Eu estou tendo Uma visão Mais ampla De todo o cenário E aqui Não dá Você fazer isso No PC Também não dá Então Parecem aqueles RPGs Que eu reclamei Muito também Disso Da Square Um jogo Antigo Como Chrono Trigger Como Final Fantasy 6 Quando você Tinha só aquela telinha Você via a cabecinha Do boneco E você ia andando Para um lado E para o outro Para você ter que descobrir O cenário todo Hoje em dia Você pode simplesmente Dar um zoom Na tela E você tem uma Uma visão Mais ampla O IM Setsuma O Lost Spear Saiu com esse mesmo Problema Fala Cara Eu não posso Dar um zoom Eu não posso subir A tela Para deixá-la mais ampla Para eu poder entender O que está acontecendo Aqui E não fica aquela coisa Caustrofóbica Que é o que me parece Como você não pode rodar O cenário E tudo bem Ok É porque a visão Assim já é muito bonita Mas você fica muito preso Cara O que tem para lá Não sei O que tem para lá Você tem que vir aqui E ver Para cá não tem saída O que tem mais lá na frente Você não consegue Simplesmente Abrir E nos jogos de RPG Do PC Além do zoom Quando você controla Com o mouse Você vai com a tela Lá na frente Ele te mostra Como é que é o cenário Só não mostra os personagens Que tem ali Eu acho uma mecânica Muito mais interessante Beleza Isso aqui foi os caras Que Acho que aqui tem uma combagem Isso aqui deve ser combagem O que eu estou jogando No controle De novo O que eu estou jogando No Xbox No PC No PC É muito mais fácil Você fazer A A A Está vendo Agora 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 Ficou mais Tira cara Agora a visão Ficou um pouco mais ampla Bom Se eu jogar isso aqui Cara No controle Eu acho que eu nunca Tinha jogado um jogo Assim no controle Está vendo Agora a visão Ficou mais ampla Né Está vendo Aí você sai A visão Vai descendo Só que quando você está aqui Em alguns lugares Fica muito perto Bom Isso é uma coisa Que eu não gosto Que me incomoda Está vendo Fica meio Caustrofóbico Enquanto aqui Eu acho que eu deveria Ter a opção De poder Agora é Ficou daquele jeito Por causa do combate Provavelmente Vamos lá naquele gordão Lá embaixo Porque vocês vão ver Como é que é A conversa Com os personagens Isso foi uma coisa Que eu reclamei Muito Muito Por exemplo No baldo de gate 3 Que era um jogo Que eu estava esperando 20 anos Para sair 20 anos A Larian Studios Pegou o jogo E Nesses RPGs Como o seu boneco É criado por você Eu acho que está bom demais Você ver ele daí De longe Estou vendo o cara daqui Como é que é a cara dele Não quero saber O cara dele é horrível Deixa eu imaginar É RPG Né E o que os caras fizeram Isso aqui Vamos lá Então você vê O teu boneco ali de perto Um personagem Completamente morto Né Os diálogos São totalmente Simplificados Né Não como No RPG Por exemplo Pilares Ou O O O Tyranny Que você tem ali Um diálogo Né Uma coisa muito mais Densa Uma coisa muito mais Complexa Explicando tudo Que está acontecendo Não Aqui é isso aqui A mais que a gente Vê trabalhando Os agachamentos É melhor você ir andando É porque ele me pediu Para pegar umas paradas Aqui E os outros diálogos São assim Né É só isso aqui Você vem aqui Fala com o cara Fala só com alguns personagens E é tudo muito vazio Né Tudo muito vazio Bom É Para mim Para mim Esse jogo foi uma Uma decepção Porque eu sempre Quero mais Eu sempre espero Que os jogos Sejam cada vez melhores É Aqui ó Se eu virar para cá Né Quando você tem uma Quando você tem O boneco não tem animações Para poder quebrar a caixa Pegar coisas Assim no chão E sai quebrando Como se fosse um jogo De tiro Sei lá É Aqueles jogos do É Warzone Que você vai Quebra a paradinha E vai pegando tudo Assim apertando o botão Né Ele simplesmente pega as coisas Sem animação nenhuma Então É Como eu estava dizendo Eu sempre espero Que os jogos sejam Cada vez melhores Né Se eu joguei Wasteland 2 O 3 Tem que ser melhor Entendeu Tem que trazer Mais Mais novidades Tem que Tem que Tem que Melhorar Tudo aquilo que tinha No primeiro jogo Né Então Esse jogo Ele Ele me decepciona Porque A promessa Foi grande Né O primeiro jogo Do Xbox Series X Que os caras mostraram E tal É Parece Né Que Parece não É claro É óbvio É lógico Como diria O Enes Detonando Geek A indústria Ela vem tomando Um rumo Que eu não curto Cara Que são jogos Dispensáveis Pra você perder Um tempinho Ali Pra você Jogar Você não vai ter Grandes experiências Você vai Jogar isso aqui Vai perder Vai passar o tempo Ali Com os teus amigos Jogando Com o bando online Talvez isso seja Memorável Pra Desculpa Minha garganta Tá falhando Que eu tô gripado Pra caramba Talvez isso seja Memorável Pra galera mais nova Que vai ficar Jogando ali Com uma galera Online Vai streamar E tal Mas pra mim Cara É o jogo Ficou um jogo Vazio Né Igual Eu sempre reclamo Sempre reclamo Desses jogos Indie Recentemente Teve um jogo indie Que me surpreendeu Em todos os aspectos Que foi o Death's Door O jogo tem Vários É Várias coisas Que poderiam ser melhor Um jogo feito Por duas pessoas Né Só que Quando você vê É Que o orçamento É baixo Você realmente Alivia Alivia a barra No caso lá do Retana Eu meti um pau Naquela porra Porque os caras Tão cobrando 350 reais No jogo Agora o Death's Door Não Né Eu fui ver o jogo Ali Olhei o jogo Com bastante carinho Nesse jogo aqui Eu já fiquei puto Logo no início Porque foi uma promessa Muito grande E a culpa não é minha E eu não vou ficar Procurando Quantas pessoas Fizeram o jogo Eu só fui saber Que o Death's Door Tinha sido feito Por duas pessoas Depois Depois que eu zerei Né E achei o jogo É E achei o jogo Muito bom Incrível Talvez um dos melhores Que eu tenha jogado Esse ano É um jogo indie Feito por duas pessoas Então a indústria Ela vem tomando Uma Uma É um rumo Que eu Não gosto Né De oferecer jogos Simples Né Onde a A profundidade Do jogo Tá na interação Entre pessoas Né Você fazer uma campanha Aqui com os teus amigos E tal Tudo Todo o resto Vai ficar por segundo plano E o primeiro plano É a combagem Cara Tudo bem Entendeu Pra quem gosta Pra quem gosta É um prato cheio Eu não gosto Né Eu esperava Mais Eu esperava Mais da Microsoft Que Até agora Nessa nova geração Teve só o The Medium Aí Que eu achei interessante Ainda vou jogar Até o final Né Achei bem feito Também Mas A Microsoft Ainda não apresentou Nada que realmente Faça valer a pena Você ter o Xbox Series X Principalmente E eu espero Espero muito Que eles não Estraguem Aquele Psychonaut Cara Porque é um jogo Do cara que fez Grim Fandango E Eu não sei Qual o envolvimento Que a Microsoft Tem nessas coisas Né Mas é um jogo De um cara que fez Grim Fandango Que é um cara genial E eu imagino Que seja um jogo Que tenha tudo Pra ser até melhor Que o Ratchet Em relação a A Gameplay Né O Ratchet Clank Aí recém lançado Rift Apart Pessoal Então é isso aí Né Quando vocês Fizerem críticas É A A vídeos Sei lá Os Youtubers Isso aqui é muito maneiro Né Você poder entrar Aqui na loja Sem ter um loading Né Quando vocês fizerem críticas É Não Não façam críticas idiotas Né É Ah porra Tudo Pro que é Difícil Ele não gosta De jogar o game Porque é muito difícil Pô Pelo amor de Deus Né Quantos de vocês aí Zeraram o Castlevania Né Não é o Castlevania agora não Primeiro lá Do Nintendo Quantos de vocês Zeraram o Mega Man 2 Então para com essa babaquice De achar que As pessoas não tem capacidade De fazer as coisas Até porque Ter capacidade de jogar Videogame É uma coisa Bem estúpida Né É se você Sei lá Se o cara Faz uma coisa Muito melhor Pô se o cara Fala 5 idiomas Fala caralho Beleza Caralho Maluco é foda É um Pô 5 idiomas Show de bola Agora se o cara Zera 5 games Super difíceis Para mim Foda-se Não faz diferença Nenhum E você ainda Se gabar Por isso Ah não Eu sou um cara Que Pô Jogo ruim Eu jogo até o final Mesmo Se for difícil Então eu zero Para mim Não tem essa parada Se você não Zera o jogo É porque você Não tem capacidade Não cara É simplesmente Porque eu achei É ruim Né Então eu vou ficar Por aqui É Eu peço Desculpa Lá pela Pela Aquela gameplay Onde eu decepcionei E Deixei a A minha decepção Transparecer De uma forma Que pode prejudicar As pessoas Que fizeram o jogo Não vou tirar o vídeo Do ar Porque isso fica Como um aprendizado Para mim Porque eu tenho Que ter responsabilidade Por tudo aquilo Que eu posto Aqui Na internet Se você gostou Do jogo Jogue Né Se divirta E tal É Eu Não vou jogar Isso aqui Provavelmente Talvez eu teste Com a galera Jogando Online Para ver como é Que é Mas eu tenho certeza Absoluta Que eu não vou conseguir Até o final Isso aqui Então pessoal É isso aí O Xbox Series S Está rodando o jogo Para mim De uma forma Bem satisfatória Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos A nós Estamos juntos E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau